E salve galera, beleza? Bem-vindos a mais um episódio de The Wolf Among Us Galera, antes desse episódio começar, cara, eu peço por favor que vocês deem like no vídeo e deixem um comentário Meu Deus do céu, não cai a mão, galera, por favor, comenta ali, oi, boa tarde, sei lá, tá ligado? Tipo, não cai a mão Por que que tá aparecendo continue aqui no episódio 2? Ah tá, eu tenho que mudar o save aqui que eu tava mexendo numa parada, galera O que que eu tinha feito? Eu voltei o save do episódio 2 pra saber se a gente tinha que mexer no quarto do hotel E a gente não tinha que mexer no quarto do hotel, galera Aquela chave que a personagem Faith deu pra gente, era pra gente descobrir o hotel A gente entrava no 204 e depois a gente não tinha mais nada pra explorar No vídeo passado eu terminei sem olhar o quarto 204, né? Vambora, episódio 3, A Crooked Mile, vambora As nossas histórias costumavam ser tão simples, nós tínhamos um começo, um meio e um fim Mas desde que nós nos mudamos para esta cidade, tudo se tornou tão confuso Eu não posso dizer nada Eu não posso dizer nada Você não pode ou não Snow... Eu só quero que você tenha cuidado, eu quase perdia você e... Eu não vou ser uma irmã para o Crane, não vou ser uma irmã para o Crane Ela parece como Holly... Não é Holly... É a irmã Lily... Ela estava procurando... Para pagar a renda E eventualmente, a única pessoa que ela enviou eram no trabalho Você sabe, aquele clube do chão, o pudim e pie Meu nome é Narissa Bem, Narissa, eu tenho algumas perguntas Caramba, o episódio passado revelou muita coisa para a gente, né? Quem não assistiu o episódio passado, recomendo que assista, galera Procura a playlist do jogo no canal Ou olha no card ali em cima e assiste, porque o episódio passado foi... Teve bastante revelação Bastante revelação Ah, fucking creepy Esse cara é um tarado, esse Crane Fucking creepy, espinha com esse pequeno fucking raço Crane? Oh, Deus, você acha que você conhece uma pessoa? Bigby, você tem que dizer ela Eu sei Eu vou atrás da Snow agora O que está acontecendo? O que você encontrou lá? Você sabe, além do que a... Preciso achar a Snow Preciso achar a Snow Preciso achar a Snow Por que? O que está acontecendo? Não tem como saber se o Crane é um assassino, cara Bigby, calma-se Tudo vai estar bem, ok? Vai estar bem Crane pode estar seguindo ela Crane pode estar seguindo ela Crane está atacando Snow White Crane pode estar seguindo Snow Se eu posso encontrar ela, eu posso... Deus do céu! Ok, vai estar bem Onde você viu a sua última? Ela disse onde ela estava indo? Ela levou a Holly para a oficina de negócios Para preparar para o funeral O funeral de Lily? Sim Como você sabe? Eu estava no trip trap E eu ouvi a Gren falando de algumas pessoas sobre um funeral no Bucingham O trip trap? Você está bebendo? Espera, agora, eles estavam no caminho de fora Ele está bebendo Caramba, mano Espera O que quer dizer? Ela sabe que o Bigby gosta da Snow, né? O Bigby ficou putaço porque ele gosta da Snow, galera A ponte de Buckingham A ponte de Buckingham Esse é o funeral da Lily Coitada Da Ogra A irmã da... Ah, a Snow está aqui Eu não vou interromper, não Eu não vou interromper Ah, presentes para o funeral dela, né? A garrafa é do lenhador A carta é do cartão, né? É da irmã As pessoas se importavam demais com a Holly Ou a Lily, né? Vivian? Quem é Vivian? Ah, mano São todos amigos dela, no caso Ah, Vivian Aquela menina ali De cabelo loiro Vou falar com a Snow Hum, vou acenar para ela Mano, é importante, cara Ela não quer vir Ah, mano Caramba Eu tive que interromper Todo mundo me odeia agora Cara, desculpa Eu não quero problema Eu tive que avisar O quê? O quê? O quê? O Crane O Crane O Crane Jogou o corpo da irmã O Crane é um canalha, mano Eu acho que sei quem matou sua irmã Eu acho que eu sei Não, vou falar aqui Vou falar para ela Eu sei, eu sei Eu sei, mas Isso não é a forma de ir Eu não me odeio Eu não me odeio Eu não me odeio Eu não me odeio Agora que eu falei Já foi Eu falei para ficar de boa com eles Eu só quero assassino da Lily Eu só quero pegar a Lillie Kilo, Holly Nada mais Vamos continuar, ok? Isso é um total F***ing f*** Vamos, Holly É a hora de falar É a mano Mostra a foto Mostra a foto para ela A foto Ele está obcecado por você Snow, Crane Crane está completamente Obsessada com você Oh meu Deus Se isso é sobre como Crane Me ato em trabalho Just listen to me For a second, ok? Eu segui a lead To this Shithole motel The Open Arms Crane tinha um quarto E ele tem Prostitutas Ou At the very least Lily E 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 Caramba Mostra a foto Mostra a foto para ela Porque, por favor, Bigby Não se confuse as coisas Deposar Crane Seria o próximo passo E se nós Temos isso errado Isso significará Mais do que o nosso trabalho Nós Seremos Sentidos De Fabletown Por Estudiar Tudo isso Então Então Você Pegou um Cabo Aqui, certo? Sim Eu Vou Estudiar Snow? Narissa? O que é? Tá bom Leva o tempo Que precisar Caramba, mano Eles já vão começar A queimar o corpo dela Quer dizer O corpo dela foi Jogado fora, né Vão terminar o funeral A Lily foi morta lá Yeah Lily foi morta lá It foi um É um Awful Mess Oh I'm Sorry Narissa Yeah Coming Constable Ih, mano Ih, mano Agora não é a hora Agora não é a hora Vocês trabalham pro Crane Vocês trabalham pro Crane? Ir Ih, mano Ih, mano Ah, acha que eu tô com medo? O que vai acontecer? Você acha que esse act Você acha que esse act Me Porque isso não Porque ele não Sempre quer Quero fazer as coisas A divertida A divertida Gentlemen Invertebrates Please Rest Easy Isso não O que está acontecendo? O que está acontecendo? Muito desculpe Mas nós só tivemos A deal Para trabalhar Com E 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 Não tem acordo É sobre o Crane E Sete E 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 O que eu disse? O que eu disse? Holly? Você acha que você pode vir aqui uninvite? Você acha que você pode só interromper Lili's funeral? Calma, caralho. Foi apenas uma transação simples de negócios. Vocês fãs freaks não estão ficando com isso. Holly, não se move. Sim, escuta com a senhora, amor. As coisas não precisam se transformar agora. Não vale a pena, Holly. Eles vão deixar em sua própria. Sim, vamos separar todo o fã. É apenas um muro morto. Eu vou te matá-lo! Atirou na Rolly! Eu tenho que desarmar ele! Filho da mãe, cara! Atirou na Rolly! Atirou no Grendel! Atirou em mim! Todo mundo levou tiro! Mano, mataram a Holly também! Maluco! Cara! Que merda, cara! Que merda, cara! Que merda de E aí! Para a vida! 燦 Caramba cara, tomara que a Holly não tenha morrido cara. Beleza, tem uns pedaços de estilhaço no meu ombro, como é que tá todo mundo, a Holly tá viva? Tá todo mundo vivo cara, beleza doutor, eu vou tentar doutor. Tá todo mundo vivo cara, tá todo mundo vivo cara. Caramba, beleza, o doutor falou pra eu maneirar, se não tô ferrado. Duvido que a gente vai conseguir, olha a nossa vida, olha o personagem. Hum, a gente espera pelo, vão, tem mais alguma pista? Caramba, vamos ter que esperar o Buff King consertar o espelho. Eu não tenho certeza. O Crane parece um tarado, mas um assassino ele não é, ele me salvou na delegacia, tipo... Se ele quisesse me prejudicar, ele não teria me salvo na delegacia, né? Hum, eu me sinto mal pela Holly. Eu me sinto mal pela Holly, realmente. Sim. O tempo cura tudo eventualmente. Pelo menos, eu espero, por ela. Por favor. Por favor. Posso, ahm, perguntar-te uma pergunta? É meio pessoal. E eu não quero te ofender, mas depois de noite, é na minha mente. Pergunta. Por que? O que está na sua mente? É apenas... Quando as coisas atingem o fã, como... como ela fez de noite, se senta como antes de chegarmos para a cidade. Se senta... meio que como casa. E... eu ouvi dizer que... talvez... em algum... pequeno, pequeno, botulado, profundo dentro, você meio que... pode lutar, né? Eu não gosto. Eu não gosto. F***, não, eu não gostei. Você me sinto mal? É horrível o que aconteceu na noite. Eu gostaria que não acontecesse. Eu não deveria ter dito nada. Esqueça o que eu fiz. O Bigby... Meio que o Bigby tem um lobo dentro dele, né? Ele quer... se soltar para brigar, né? Ele não pode terminar o mirro. Ele está perdendo um pedaço. O que você quer dizer, perdendo um pedaço? Sim, é... não está aqui. O Crane levou embora. O Crane deve ter tomado um pedaço com ele. Eu não acredito nisso. Eu vi que o Crane pegou algo depois que ele derrubou. Desculpe, eu não percebi o que era até agora. O mirro não funciona sem ser todo. Bem, isso não é verdade. Ou o que, Buffkin? O que? Nós sentimos e esperamos até que isso se torne? Nós não temos ideia de quanto tempo isso levará. Quanto tempo isso... Eu vou achar o Crane, vai. Eu vou eu mesmo atrás dele. Eu vou eu mesmo atrás dele. Vamos falar com o Buffkin aqui. Como? Você vai ajudar? Eu vi ele correr no telefone antes de sair. Ele chamou alguém. Ele disse que precisava ver a sua doutora. Ou que ele precisaria ir para a sua doutora. Quem seja. A sua doutora? Sim. Hum... Não é sua culpa. Hum... Hum... Não é sua culpa. Hum... Não é sua culpa. Hum... Hum... Viu mais alguma coisa? Hum... Por que que você não parou ele? Hum... Por que que você não parou ele? O que você quer que eu faça? 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 Eu só tenho 3 metros de altura. Há limites aqui. Ok, ok... É, ele tá certo. Não tinha nada que ele pudesse fazer. Eu vou ver se eu posso fazer algo sobre isso. Você faz isso. Beleza. Mas ele deu uma informação muito útil pra gente sobre essa tal bruxa que o Crane ligou antes de fugir, né? Isso é uma informação importante. Hum... O que mais tem aqui na mesa? Inbox. Ah, tem uma chave ali, ó. O que é? 202... 207. 212... 222... 322... Delta... описa döne... 244... 234... 24 Да. 252... 254... 265... 255... 252... 279... A gente vai pegar ele. Tem vários papéis aqui. Uma carta. Tem alguma atualização nos fundos, no dinheiro extra que eu requisitei. Como eu expliquei na minha última carta, a condição aqui precisa de algumas melhorias. Eu estou vendo algumas revoltas dos residentes. Eu tenho que admitir, eu posso ver porquê. A fazenda não deve ser uma punição. Eu tenho certeza que você está ocupado, mas eu acho que isso deve ser uma prioridade. Para Waylon Smith. Caramba. Deixa eu ver se tem alguma fala com a Snow. Eu tenho certeza que você está ouvindo a Crane chamar alguém antes de ir embora. Parece que ele vai ver uma espécie. Ou... Sua espécie. Sua espécie. Espécie. Espera, realmente? Nenhuma das 13ª flores de espécie iria permitir essa tipo de coisa. Eles devem estar em algum lugar na cidade. É algo, pelo menos. Enfim de encontrar alguma coisa? Não, mas tem suficiente notas e coisas aqui para levar toda a noite. Continua procurando. Ok. Vamos continuar procurando aqui. Continuar lendo as cartas dele. Cara, parecia que o Crane estava cuidando da cidade. Mesmo ele sendo um taradão nessa primeira carta aqui, ele estava preocupado com alguma coisa. Caro senhor Icabod Rainy, eu estou escrevendo para perguntar de novo se você pode, por favor, mandar alguém para consertar o ar-condicionado na nossa unidade. Está queimando aqui no apartamento e Pinóquio disse que a pele dele está rachando. Eu não sei o que significa, mas eu assumo que é alguma coisa nojenta. E eu realmente gostaria que você consertasse o ar como eu te pedi há três meses atrás. E pelo menos nos provesse com um ventilador enquanto isso. Sinceramente, Boy Blue. Quem é Boy Blue? Quem seria Boy Blue? Eu não conheço os nomes em inglês das fábulas. Só sei o Pinóquio ali na carta. Senhor Crane, você disse que pagaria para ter a redoma no meu prédio depois do último incidente no 204. Está caindo... As paredes estão caindo, por favor, conserte-as. Eu não posso pagar... Eu não posso... Alugar aquele quarto naquele estado. Ahn... Eu já estou esperando por dias. Sem mencionar que você já me prometeu que mandaria alguém para consertar a rachadura no vidro na porta da frente. Caramba, e adivinha o que piorou agora? Get your shit together, Mr. Toad. O Mr. Toad odeia o Crane. O Mr. Crane só parecia trabalhar nessa primeira carta aqui. Nas outras, ele não fez nada. Eu até pensei que ele trabalhasse, mas só na primeira carta parecia que ele estava... Sendo respeitado depois. E livrei esse aqui. Eu... Eu... Ao menos. Cada item mágico não retémado na armadura é enviado a alguém na cidade de Fable. É a espécie que ele vai ver. Sim, eu só ouvi recentemente sobre essa reunião. Por que você não mencionou isso antes? Ninguém me perguntou! Bufkin! E eu me desculpe, eu desculpe. O macaco tá com ressaca, eu não lembro. O que está acontecendo? A espécie ainda está fixada? Bluebeard, isso não é o momento. Está fixado o espelho? Você me ligou... Eu ligou apenas para ver se você sabia onde o Crane poderia estar. E é isso, ok? E eu desculpe que eu disse mais do que isso. Bem, você fez e eu sei. O cat está fora do bago. Então, podemos encontrar o perverte? Ou não? Eu tento também. O espelho não pode ser consertado. Não, não pode ser fixado. Está perdendo um pedaço. Isso não é o negócio do meu negócio, Bigby. Não é o meu negócio? O Crane é o murder. Ele escapa. É parece que ele desculpe o seu lugar. E agora, não é meu negócio? Não sei se ele é o murderer. Oh, por favor. É claro que ele é. Olha, isso não é o tempo. Ele tomou um pedaço do mirror, então não podemos usar ele. A única coisa que sabemos é que Crane vai ver a witch em 2. A.M. ou P.M.? A.M. 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 onde eles vivem e pegam-se todos em uma vez. E em algumas horas mais curta, o mais que você babbele sobre isso. Nós não tínhamos que procurar. Sim, sim. Põe na direção que você quer que eu cheguei primeiro. Desde que Lily usou as glamouras, ela teria conhecido quem era a doutora. E eu não acho que Holly ainda cumpriu as coisas. Ela provavelmente teria o nome, ou um número de telefone, ou algo. E Bigby é livre para ir lá se ele gosta. Mas acho que a pergunta que você deveria perguntar é o que as duas Tweedles sabem sobre isso. Não importa o que eles sabem. Depois de hoje, eles nunca vão para o seu trabalho. Eles não são inteligentes para tentar ir para qualquer lugar. O Trip Trap é a melhor opção para procurar a doutora. Isso tem que ser nosso foco. Mesmo se eles não estão lá, o Tweedles pode ter algo no Cran. Ou o Doutor. Eu não me importo o que vocês fazem. Eu vou para o seu apartamento. Você não pode simplesmente ir lá. E por que não? Não. 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 Fica fora disso. Mano, esse cara é muito chato! Eu não gosto de você ir em qualquer lugar, desesperado. Ele está com algo. Eu não sei o que é, mas nós não temos o tempo para realmente nos preocupar agora. Ok. Onde você vai, Bigby? Aonde eu vou, mano? Find the Witch. Eu tenho que fazer uma escolha, galera. Então, você deixou Crane em casa? E nós deixamos você em casa? Eu gostaria de te juntar, mas há algum negócio que eu preciso para atender. Não, não. Eu melhor estou lidando com as coisas em casa. Eu não preciso de simpatia e eu não preciso de caridade. Eu não vou na Halle. Eu vou deixar ela em paz. Deixa eu ir no apartamento do Crane, que está perto. O lugar do Crane está aqui. Eu deveria ver isso primeiro. Perfeito. E eu vou ir para esses dois imbeciles. Vamos no apartamento do Crane. Deixe-me saber o que você encontra. Eu espero que você conheça o que você está fazendo. Eu acho que é a melhor decisão, porque está logo aqui, né? Vamos lá. Eu podia ter ido atrás dos dois imbecis que deram um tiro na Halle e em mim. Mas, sei lá, tipo... Era melhor ir na Halle do que ir nos dois imbecis. O quarto dele é... Ih, está aberto aqui. Está aberto. Qual que é esse outro quarto aqui? De quem? Esse é o lugar de Briar Rose. Não é dele, não. Olha lá, mano. Está aberto. Alguém invadiu. Vou falar. Tem alguém aí? Ninguém? Vou abrir. Uma hora e cinquenta e cinco minutos faltando. Para ele se encontrar com a tal da Bruxa. Ele tem um busto dele em casa. Caramba. Deve ter perdido ele. Tem que ter algo sobre essa bruxa aqui. Ahn... Tem que ter algo sobre essa bruxa que ele vai se encontrar. Vamos olhar. Uma foto. Uma foto. Ele era um caçador. Quer dizer... Na lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, o Icabod Crane, ele é meio que um covarde, né? Acredito eu. Tem uma bolsa aqui. Isso não foi usado em anos. Eu esqueci. Ele era um professor. Dinheiro no envelope. Dinheiro no envelope. Crooked Man. Dinheiro. Ele tava pagando alguém, mano. Vou confiscar o dinheiro. Ele tava dando esse dinheiro pra alguém, cara. É, ele é uma chave? Ele realmente é apaixonado pela Snow. Esse velho tarado. Pode ser útil. O que que essa chave aqui abre? O que que essa chave abre? O que que essa chave abre? É aqui. É aqui. O que essa chave abre? É aqui, mano. É incrível. É incrível que você esteja aqui. Eu sempre me perguntei, do você sentir que linda do dog smello quando é rins? Não se brincar, Dumb. Eu estou muito bem com paciência hoje. Ok, ok, ok. Eu sei o que isso parece, mas antes de começarmos a conclusão, Crane paga para me waterar as plantas quando ele foi embora. É um estipendido. Mas você sabe que eu preciso de trabalho. Eu não vou fazer isso para free, certo? Você sabe me. Então, agora que eu estou terminando... Eu não vejo as plantas. Filho da mãe! Luka para o rato aí, maluco. Você me pegou. Só se tente fácil. Não faça um grande problema nisso. Não mente para mim. Eu não gosto de ser lido para. Ok, ok. Tentar correr de novo vai apanhar. Eu ouvi que Crane estava deixando a cidade. Eu pensava que ele nos vinha um dono de partida. Ou apenas eu, um dono de partida. Você ouviu? Eu tenho minhas dicas, ok? Você vê como ele vive. Ele não precisa de nada disso. Um pequeno robin-hooding nunca hurt ninguém, certo? Você ouviu alguma coisa sobre uma dica? Em conexão com Crane? Ou talvez algo sobre uma ringa? O que você está achando? O que mais você quer que eu diga? Caramba, o cara veio roubar e não sabe nada. Eu tenho bota para pagar. Não é como Crane vai usar qualquer coisa. Eu roubar bem você. Ok? Ah, meu braço. Ah, meu braço. Você sabe, essa tortura e lona pique-eater bit vai se tornar velha eventualmente. Não se cansar de isso? Eu quero dizer, o que você está fazendo aqui? Você está apenas se caminhando por um apartamento de Crane? O que é o ponto? Eu estou procurando encontrar Crane's witch. Ele deveria estar indo lá. Crane's witch? É isso que você tirou? Ele deveria estar indo lá. Ele deveria estar indo lá. Ele deveria estar indo lá. Então eu vou saber mais. Involved? O que você quer dizer? É tudo que eu vou dizer. Claro. Esse cara sabe alguma coisa. Bigby, eu acredito que você está, uh, bloqueando a porta lá. Se eu puder, uh, me desculpar. Você sabe, na segunda ideia. Ah, eu estou ouvindo. Se é uma informação que você quiser, eu sou o cara que me perguntar. Vá, eu estou ouvindo. Se você está procurando por Crane's witch, bem, eu apenas quero saber quem ela é. Se você está interessado, a informação vem a um preço, mas eu estou certeza que você já sabe. Como conveniente. Conveniente para você, Sheriff. Eu tenho a informação que você precisa. This is an easy win. Let's make ourselves a deal. Ah, quanto? I tell you about Crane's witch, and you forget you saw me here. One hand washes the other sort of thing. Wipe the whole incident under the rocket. Come on, what do you say? Ah, tá bom. Fala da bruxa aí. Fine. You got a deal. Perfect. Vou fazer esse acordo com esse merda. Fala da bruxa aí. Tell me where I can find this witch. Strong grip. Her name is Auntie Greenlit. Crane's been trying to keep it under wraps for years. I'm not sure what kind of a deal he's made with her, but... Onde é que ela tá? He's in pretty regular contact. Ah, eu não perguntei. Ah, maluco. The thing is, I don't know where you'd find her. Ah, ele não sabe. You gotta be fucking kidding me. But even a name is a good start, right? I mean, that's more than what you came in with. Right. Mal, o cara não me falou nada. If I find anything else you might be interested in, I'll be sure to let you know. O cara só falou o nome da velha. I think this arrangement can be beneficial to both of us down the line. Ele só me falou o nome da mulher, só. Deixa a bolsa aqui. Oh, come on. Eu tenho que ver se tem algum anel aqui dentro. Ah, tem coisas aqui, ó. Glamour. The White Deer. Do you always talk to yourself like that? The witch uses the White Deer on everything. It's her symbol or trademark, I guess. Figured I could sell these at the Lucky Pawn. The Lucky Pawn? It's one of the crooked man's places. I work there sometimes. When I need some stability. It's a pawn shop. Get it? Uma loja de penhores. Hmm. Ah, não. Hmm. Você parece nervoso. You nervous about something? What do you mean? Look me in the eye and tell me you didn't steal anything else. Come on, Jack. Meu! O cara pegou... Ele roubou... Bigby? Are you still here? Fica quieto. Just keep your mouth shut, alright? You're the boss. Who are you talking to? What's he doing here? Evening, Miss White? Good evening. Good evening. What's going on? He's here to help. Jack had some information about Crane's witch. Oh. What did you find out? Her name is Greenleaf. Anti-Greenleaf. He doesn't know where we can find her. Great. Crane's meeting her at 2am. And Snow... I found a note with some money attached. Crane has been embezzling from Fabletown. Of course. Because why half-ass being a complete sleazeball? Do you think this is tied to the murders? I mean... I guess it doesn't matter yet. Hmm. We still have to find him. We still have to find him. Now I honestly don't care. I just want to get the fucking guy. Crane's meeting Greenleaf at 2am. And we have no idea where she is. We're going to cut it close as it is. We have to figure out where he's meeting her. I'll figure it out. You should try Holly's. She still has all of Lily's things. If she hasn't burned it already. There's still Tweedledee's place. We know they're involved. And we know that's where Bluebeard went. Where do you want to go? We don't have much time. Cara, eu vou atrás dos Tweedledee. Porque eles estão muito mais... É... Perigosos, né? I'll go pay the Tweedled Brothers a visit. I'm sure they know something. Okay. I'll give Buffkin the name and hope he finds something in the records. Let me know what he comes up with. I'll be in touch. I hope you'll do the same. We'll catch him, Snow. Hang on, Jack. I want to talk to you. Caramba, o cara tava fugindo pela janela de novo. Vamos lá no escritório dos dois... Dos dois malucos. Cuco. I'm sorry, big guy. You can't come in. Yeah, yeah. Because the thing is... And I don't know if you'd heard... But I'm a third degree black belt. And, uh... You know, whatever. So I wouldn't take any chances, hombre. Last guy who messed with me got his Marvel's kick right through his abdomen. All right? Excuse me. Oh. Hi, Sheriff. Flycatcher. Hmm. O que aconteceu aqui? What the hell happened? I'll have it cleaned up soon. I'm sorry. Bluebeard was here. He was looking for something. Nossa, o Bluebeard bateu nele. O que que ele levou? I don't know what he wanted. I didn't see what he did after... I'm really sorry, Bigby. Eu não mandei ele aqui. Oh, just terrible things. He said he'd make sure I got fired. He was lying. I didn't send him here. You did the right thing. Okay. Good. Oh, I'm gonna get fired. Crane already let me go from the world. Is that why you're here? He said I just got in the way. Told me to get lost. The twins offer me a job here working the night shift. So I'd have something. What do I do now? It's nice, you know? Quiet. I come in and clean up. They're usually pretty nice. Understanding. There's no way they'll be okay with this, though. Work with us. What am I gonna do? Well, Crane is gone now. I can't see why you couldn't come back to the woodlands. Really? That would be... Thank you. Come by the business office. I can't make any promises. Right, of course. Look, I'm running out of time. Oh, shit. I need help, man. Everything's okay? I've got to go. What? Where? I'm heading to the trip trap. Just, uh... Just call Snow and tell her what's happened, okay? Can you do that for me? Okay, I guess. Then I'll ask her about that job, alright? Sure. Sure. Caramba, não... Take care of yourself, Flux. A gente não encontrou nada aqui no escritório dos caras, porque... O maluco bateu nele. Não deu pra... A gente vai ter que ir na Holly agora. 1h15 da manhã. 45 minutos faltando. Abre. We're closed. It's the sheriff. Guys, open up. It's the sheriff. Hey, look, Woody. It's the sheriff. Okay, okay. Before you get all huffy, you... It was Snow who let me go, alright? It's just... There was no sense of me staying in jail. She... She said so herself. Don't soil yourself, Woody. Isso não é importante agora. And if he doesn't, he can take it up with the missus later. Peter, luckily for you, I don't have the time to get pissed off about this right now. Well, come on in, buddy. Tá todo mundo bêbado, impressão minha. Grant. Só o Grant tá bêbado, né? Tá bom, deixa eu entrar. É, parece que o bar tá... Ok. I want to drink. Anybody else want to drink? Não, não posso perder tempo aqui, mano. Grant. Swinehart said you shouldn't mix it with... You think I give a fuck what that fucking guy says? Or what you say? Grant. Really? You shouldn't drink right now. Cadê a Holly? I can't hear you when you mumble. Swinehart told me that Holly was here. I need to talk to her. Holly's asleep in back, but you won't be able to wake her. Really? The doc gave them both barmestyl ambrosia, for the pain. Look, the deal is, if you resist going to sleep, like I am right now, it gives you a very, very, very nice hot. Ah, ele tá assim porque ele tomou um remédio pra dor, mano. E ele disse que ele não deveria misturá-lo com o alcoóol. Meu Deus, cara. Sim, ele fez. Ele certamente fez. Mas deixa eu te dizer algo. Eu não me senti tão bom em um tempo. Você viu as coisas da Lili? E eu me senti como ter uma bebida, ok? Você viu as coisas da sua irmã? O que não foi morto no funeral? Eu vi ela vir com algo, mas eu não vi onde ela estava. O lenhador não tava lá, mano. Não foi minha culpa. Você acha que eu me senti o lugar? Não foi minha culpa. Eles foram embora, não? O que é. Tudo bem. Eu estou muito fora de isso para entrar. Eu quero esprirar o ar. Nós estamos todos numa estrada de uma cidade de fãs de fãs de fãs de fãs de fãs de fãs. E todos vamos nos despedidos. Todos nós. Falei, eu estou aqui para uma coisa. Para olhar para os seus alunos e sair daqui. Sim, sim, eu sei, eu sei. E eu quero te ajudar, ok? E eu vou. Mas primeiro, me indulgirá. Isso vai levar dois segundos. Como um show de boa fé. E depois, nós vamos todos procurar e pecar por Lily. Caramba, ele quer... Friend, Bigby não veio aqui para se descarar com você. Eu não quero se descarar com ele. Eu não tenho tempo. É só um pequeno slug. Eu não tenho tempo, Gren. Eu não posso beber com vocês. Derrubou o copo. Ah, vamos começar a brigar. Ah, mano, não vamos fazer nada, não. Que se foda. Chega. Foda-se, Briga. Foda-se, Briga. E aí, Briga. Eu não preciso dessa. Eu não preciso dessa coisa. Oh, sim. É isso aí. Agora você está teary-eyed. Você sempre foi uma vida tão baixa. Eu não sei por que eu nunca percebi isso até agora. O que você acha sobre esse foda-se, Sheriff? Ele pode pensar o que ele quer. Eu não me engano. Não, isso é bem. Porque eu vou te dizer o que ele acha. Ele acha que você tem que pagar as pessoas para tocar o seu foda-se. Conta para ele uma coisa. Isso é o que ele acha. Espera, espera. Eu tenho algumas perguntas para você. Que perguntas possíveis você teria para esse bicho de foda-se? Tudo é um problema quando eu quero falar. Mas quando o Woodsman está a sair, é... Oh, espera. Eu tenho algumas perguntas. Não, uma bruxa? Caramba. Obrigado pelo aviso. Eu tenho que checar as coisas da Lily sem acordar, irmã. Vai dormir. Ah, a Holly está dormindo. Ih, estão as coisas tudo ali embaixo. Como que eu vou olhar ali embaixo? Ela dorme de olho aberto, mano. Caixa de garrafa de álcool. Caixa de bebida. Ih! Ah, mexeu a mão. Mexeu a mão. Não, não, Bigby. É eu, Bigby. Bigby? A bar está fechada. E, desculpe, mas... Eu não estou no mood para divertir. Mas, por favor? Eu sei que você não vai sair. Você faça o que você quer. Você sempre faça o que você quer. Ela está muito doida, né? Garrafa de vinho. Você até dá uma maldita sobre nós? Os velhos? Os que não estão naquela fantástica, high-rise. Os que precisam trabalhar. Eu sou um de vocês. Holly, só porque eu vivo nas cães, não significa que eu não sou um dos seus estrelos. Eu não sou um crânio ou um coelho. Eu não cresci exatamente com a roupa. Sim, eu sei que você não. Eles acham que o Bigby odeia eles, mas o Bigby é selvagem e... tão... tão monstruoso quanto eles, né? Pra ver as coisas da Lily. O broche que eu já tinha pego. O glamour que ela usava. Mas esse parece... É o mesmo glamour, aparentemente. Vamos olhar o diário dela. Be honest, Sheriff. Por que você vai atrás dele? Crane. Você poderia ter perdido um tempo há muito tempo, mas você ainda vai. Por que? É pela Lily. Eu estou fazendo isso para a Lily. Ela merece qualquer justiça que eu possa lhe. Eu vou pegar. Aê, achamos a mulher. Atende, maluco. Atende, maluco. É um complexo. É um apartamento complexo. Ótimo. Eu te falei para não se preocupar. Eu te falei para não se preocupar. Certo. Escute, nós temos que se acelerar. Eu te encontro lá. Ok, eu te vejo lá. Será que dá tempo? A gente conseguiu. Conseguimos... Conseguimos ir. Sim, eu também. É o número 23. Eu ainda não vi. Estamos tarde. Sim, eu sei. 12h14. Isso é isso. Ok. Como você quer fazer isso? Chuta a porta. Espera, espera, espera. O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Não apenas chuta a porta. Nós não sabemos o que está no outro lado. O que? Vamos salvar o último resorte, para o último. Faz sentido? Ok, ok. O que você teria que eu fazer antes? Eu não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Nós não temos ideia do que está atrás dessa... Ih, abriu. Uma criança. Ai. Quem é você? Quem é você? Eu sou um lobo mau. 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 Tudo sobre como os cães cortaram você, fede você para o seu almoço e te colocaram no oceano. E você nem pode até pôr. Você não pode até pôr. Você deixou uma caixa? Eu posso ver? Você e os cães são amigos? Eu ouvi em algum lugar que vocês são amigos. Mas, eu não acho que vocês seriam amigos depois de algo assim. Ok. A Auntie Green está aqui? Ou, sabe... Fazer o nobino levitar. Ou tornar os cachorros em cães. Esse tipo de coisa. Ela é uma uça, querida? Não. Eu nunca ia chamar minha mamãe assim. Ela me ameaça bem. Tem alguma coisa que você quer? Eu não acho que eu posso realmente ajudá-lo. Posso olhar em volta, Rachel? Talvez volte na manhã. Rachel, você pode me dar uma olhada rápida? Nós vamos muito rápida. E ele não vai tocar nada. Eu estive aqui toda noite. Ninguém está aqui. Ok, Sr. Wolff. Eu vou confiar em você não se romper nada. Não me deixe em problemas. O que nós estamos procurando especificamente? Crane. Você ainda pode estar aqui. Vamos dar uma olhada. Uma árvore dentro de casa. Ah, é daí que vem os amuletos. É daí que vem os glamours dela. Um forno. Uma vitrola. Nem aquela foto ali. Hum. Uma vitrola. Nem aquela foto ali. Hum. Hum. Porta do armário. O que que tem aqui? Tem alguma coisa escondida. Ainda não achei nada. Vamos ver aqui. Hum. Quem é esse tal açougueiro que mandou coisa pra ela, hein? Não tinha alguma coisa errada, cara. Ih. É um tubo de glamour? A mamãe realmente não deixa ninguém jogar com isso. Ele vai mexer. Hum, tem algo errado aqui. Exatamente onde ele estava, por favor. Snow, vamos lá. Você está brincando? É uma tuba de glamour. Algo está acontecendo aqui. Não, colocá-lo. Por favor, não. Isso não é o que você acha. Você tem que acreditar em mim. O cara não está aqui, eu prometi. Vai estar tudo bem, Rachel. Por favor, estou te pedindo. Eu não quero... Eu não quero ficar em problemas. Ela é a bruxa. Ela é a bruxa quando você faz isso primeiro. Hum... Chega de besteira. Você escolheu o errado. A noite para me mentir. Não mais mentir, não mais bruxa. Não mais mentir, não mais sequitários. Você está terminando. Está terminando. Você vai me dizer o que eu quero saber agora. Tudo bem. Comece a explicar. E desde o começo. Ela foi nascida nas ruas. Para um jacal e um dedo. Não é assim. Por que está protegendo ele? Por favor, Greenleaf. Por favor. Greenleaf. Green é um morto e ele está escapar. Você talvez quiser ver suas fatos sobre isso. Não importa. Eu não posso ajudar você. Eu não tenho interesse em ser tornado em um skim encrubado na bota-deleira. Tem poderes que trabalham aqui, além da sua autoridade patética. Qualquer coisa que seja, Greenleaf. Qualquer coisa que você está mantendo de dizer algo. Você tem que esquecer. Isso é mais importante. Nós podemos proteger você, ok? Qualquer coisa que você está com medo, nós podemos garantir que isso não vai passar. Você não tem ideia do que está acontecendo, não é? Ok. Você sabe o que eu acho? Eu acho que nós fomos mais paciência com você. Essa doutora está vendendo glamouros ilígais que continuam a impedir tudo que nós construímos. Ela está armando a fugitiva que levou a vantagem de ela, e agora ela está resistindo todas as tentativas de fazer coisas certo. Eu, francamente, não me pergunto. Se ela tem medo de sua vida, nós podemos garantir que ela nunca nos engança. Nós destruímos a bota-deleira. Não! Não! Você tem que vir aqui e tenta tomar de mim a única coisa que... A bota-deleira é antiga. É parte da família, e é a única coisa que está pagando por essa bota-deleira. A bota-deleira é antiga. 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 E os antiga-deleira, como eu, conseguem assistir todos que elas amam morrer. Nós temos formas diferentes de lidar nosso destino. E formas diferentes de lidar também. A gente não pode arruinar a vida da velha. A gente não pode arruinar a vida da velha. A bota-deleira é antiga. A bota-deleira é antiga. A bota-deleira é antiga. Olha, eu vou te dizer. Crane estava aqui. Ele estava aqui e ele deixou. Ele foi para o Pudinho e Pai para tentar usar a minha reina sobre a menina lá para conseguir informações. O que faz a reina? Ele acha que é o reino de dispel. Você sabe que ele vai piercer a proteção de uma menina. O anel não funciona. Eu não quero queimar a árvore da velha. Eu vou respeitar a árvore da velha. Não vou queimar porque é uma coisa do mundo antigo. Eu preferi... Eu preferi preservar a árvore da... Do mundo antigo ali, né? Sei lá, mano. Destruir o negócio ali da velha. Não é porque ela vende para fazer glamour que... Que a árvore tem que ser queimada, né? Ela usa para vender glamour, então... Não é por isso que está errado. Vamos atrás do velho. Não, não tem nada que você precisa se preocupar com. Eu não acho que isso, pelo menos. F***. Espere aí. Oh, você esqueceu o lugar? Mr. Clean, vim para pôr o resto do meu lugar. Oh, eu entendi. Vim para adicionar, você b****. Vou dar um soco nele. Ih, ele está lá dentro. O Crane está lá dentro. O Crane está lá dentro. O padre sacudiu a pequena sereia. Eu sei que você sabe o que é o plano. Eu não vou ter contato por isso. Eu não posso. Eu não posso. Eu desculpe. Eu... Oh, meu Deus. Big B. Espere, não. Eu não fiz nada. Eu prometi, eu não fiz nada. Essas garotas... Essas garotas... Essas garotas... Essas garotas... Essas garotas funcionam. Isso é tudo. Eles não podem falar por causa da espelha. Mas uma vez essa garotas... Eu sei o que está acontecendo. E essa coisa vai acabar. Isso é tudo. Por favor. Eu sou inocente. Completamente inocente. Completamente inocente. É só... É só... Deixa eu te mostrar. O anel não funcionará. A cor verde não funciona. O sol de cor de cor de cor. O que? Não. Isso vai funcionar. Eu te assuro. É... 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 A gente achou as fotos, cara. Não, amor. Bigby? Eu não acho que ele fez isso. Olha ele. Você realmente acha que esse homem matou essas mulheres? Ele não... Ele não estaria muito bravo. Não colocar sua stampa no mundo assim. Ele é um taradão. O que você quer dizer com isso? As ambições. Isso é uma coisa. Mas não tem dúvidas de que ele é um morto? Nós dois conhecemos ele há muito tempo. Eu não acredito que eu estou ouvindo isso. Ele sabe mais do que ele está falando. Ele sabe mais do que ele está falando. Ok. Mas se Crane não matou Faith e Lily... Eu me desculpe, mas quem do diabo fez? Isso é maior do que ele. Isso é maior do que o Crane. Ele não teria as pedras para enviar os Tweedles atrás de mim. A pessoa que ele está pagando deve ter mandado os Tweedles atrás de mim. Deve ter coberto muita coisa. Tem sorte da Snow está aqui, maluco. Você é extraordinariamente feliz que a Miss White estava aqui para salvar a sua assa. Como se fosse para mim. Você teria a sua cabeça subindo da Brasileira de Washington. Ok, Sheriff. Isso é suficiente. Isso não pode ser Greenleaf de novo e de novo. Se comportar como você goste, atingir sem constrangência. Você tem que respeitar esse ofício, Bigby. E você tem que respeitar a minha como a sua líder. Começando agora. Ih, me deu bronca. Ela está certa. Você acha que você tem o que é necessário para gerar esse ofício? Você acha que eu não fiz sacrifícios? Eu fiz sacrifícios. E você não estará naquela pedra em um minuto. Antes de você terá de dar algo que você gosta de fazer. Só para que as ruas não caçam do maluco. Eu fiz o melhor que eu puder com o que eu tinha. E a cidade levou tudo o que eu puder de mim. Se eu, talvez, levasse um pouco de algo de volta em volta... Você vai para a prisão. Eu não tenho desculpas. É melhor salvar sua energia, hein? Você está indo embora por um longo tempo. O que eu tinha para a prisão... Ta com isso. Mas eu não consigo para a prisão de sua. Não sei se você terá saída de sua... Não sei se eu quiser. Tem um michael de sua... Eu não sei se você tem que ter. Eu não sei se eu comer. Eu não sei se eu não sei se eu perder por um monte. Eu sei se eu perder. Eu te amo. Ih, maluco, um carro. Oh, shit. Ah, os gordinhos. Errou. Cercaram a gente... Oi, o que você tem lá? Olha, recentemente chegou a nossa atenção que você está... Como eu vou colocar isso? Tentando acertar o que é a propriedade pessoal do homem croquido. Ele é um pouco alto, 120-odd lb. Pissed-se o seu papel até ele era 14. Você conhece? Eu não conto ele nada. Não agora, não agora. Não agora, não agora. Não agora, não agora. Sssh. O que você é? Não, 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 não. Isso não funciona como isso funciona. O que isso funciona é que você vai passar o Crane sobre aqui. Como um bom cachorro. Não foi minha culpa. Shut up. You're interfering with official Fable Town business. Step aside. Tweedledee. What's the, uh... You know, that thing the Mondays call me? What? My nickname. You know what I'm talking about. Uh... Bloody Mary. Bloody Mary. That's it. I love you. And you know why they call me that? Because some of them, they think it's funny to have their little sleepovers and go into their little bathroom and say my name five times in the mirror. They find it less funny when I actually show up and feed their lungs to the family dog. Up! And I do that for a hobby. My golf. To relax. This is my job. I like my job. So think about what I'm gonna do to you, your girl, and the rest of your plans if you don't hand over the sock puppet now. He's in custody, so move your car. I told you he'd never just give him up. Fuck it. Ah! Caraca, mano! Quase que eu não... Mano! Eu desviei ainda. Quer dizer, eu empurrei ela. Eu vou... Eu vou me transformar! Ah! Bora, maluco! Não aguenta? Não aguenta! 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 É isso que você fica. Não aguenta! Vem comigo! Vem comigo, cordão! Vou jogar nela! Vida isso aqui! Matar o gordo? Matar o Dan? Eu não vou matar ele não, pode ir! Tipo, eu quero ficar de boa com a comunidade das Fabulas Ainda mais que eles são gêmeos, né? Se eu matar ele, o irmão dele vai me odiar Todo mundo vai me odiar se eu matar o Tweedledee O Tweedledee Vem, caralho! Oh, Deus! Foi um bom show Mas, você sabe Eu não sabia quando terminar Você sabe Você não pensava que as Fabulas do Silve iriam trabalhar em qualquer coisa mas um homem pura Mas, como se tornou é apenas uma coisa Ela vai me matar! Certo, Wolfie? Eu quero dizer Ei, olha Eu sei que isso é ridículo Mas, realmente, galera Que filha da mãe? E vocês tem que discutir com esses resultados? Porque eu sei que eu não posso Filha da mãe Espere! Estrela! 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 Hum, sim, eu não sei. Sai daqui! Sim! Sai daqui! É o seu dia sorte, filho. O Criado diz que está bem com ele. Olá, Ichabod. Tem um estômago? Ela vai levar ao Crane, mano. Crane não é um morto. Quer dizer, olhe o seu rosto. Não podia ficar com um pego se sua vida dependesse. Tipo como o seu irmão aqui. É demais para arruinar um Tweedlestick. O que será? Uma ótima relação que nós temos com vocês. Realmente. Bem, é. Eu já estou com isso. Out com o velho, in com o novo. Long live a Criança. Eu tenho certeza que estará em contato. Até mais. Não. Caramba. Ah, eu e 80% dos players não interrompemos, não. Então... Qual lugar eu investiguei primeiro? O apartamento do Crane. A maioria vai na Holly. A gente fez um acordo com o Jack. A gente ofereceu um emprego para o Flycatcher. A gente não queimou a árvore da velha. A gente não matou o Tweedledum. 55% dos players não matam o Tweedledum. Olha, interessante. A maioria não mata, então. Então a maioria tenta ser um lobo... Bom. Caramba. Bom, galera. Esse foi o final do episódio, cara. Eu gostei demais desse episódio. Ahn... Pra mim o episódio 3 até agora foi o melhor. E caramba, o episódio 4... Promete, né? Tomara que não esfrie. Tomara que seja melhor. Obrigado por terem assistido aí. Falou. Tchau, tchau.